Sabe quem é não porra? É o funk da quebrada DJ RD, é o Lucas e o Rodolfinho Tirei de giro, passei na tua frente E como quem não quer nada você nem olhou Só porque eu tô com a fiel chapa quente Vagabunda fica doida que não conquistou Nada mudou e nunca vai mudar Eu e ela na favela ou na beira do mar A meia meia é só dois lugar E as bandida fica doida pra sentar, doida pra sentar Enrolei o cabo da meiota e sobre duas rodas Eu tô voando no chão E elas rebolando pra chamar atenção De interesseira eu tô tranquilão Enrolei o cabo da meiota e sobre duas rodas Eu tô voando no chão E elas rebolando pra chamar atenção Me desculpa mas não vai dar não Tô tranquilão Eu não troco ela por ninguém Se eu tô a pé ela também Mesmo sem grana tá tudo bem Se eu não posso ir é lá que vem Lembro quando eu ia de busão Ela sempre na disposição Nunca escutei falar um não Nada vale a consideração Enrolei o cabo da meiota e sobre duas rodas Eu tô voando no chão E elas rebolando pra chamar atenção De interesseira eu tô tranquilão Enrolei o cabo da meiota e sobre duas rodas Eu tô voando no chão E elas rebolando pra chamar atenção Me desculpa mas não vai dar não Tô tranquilão Só lançamento né Exclusividade é aqui ó Funk da quebrada Pesado 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 Pesado